Programa Brasil Ideal. Oferecimento Gabriela Calçados, a loja da família. Visite nossa loja online, gabrielacalçados.com.br e Panda Brinquedos, loja física e virtual. Acesse pandabrinquedos.com.br Opa, boa noite! Está no ar mais um programa Brasil Ideal. Ao vivo pra você, mais uma quarta-feira cheia de felicidade, porque começou o melhor programa do dia, né? Então acompanha a gente aqui no Brasil Ideal, hoje muito bacana. E olha só, você segue muitos artistas? Deve seguir, né? No Twitter, Instagram, Facebook. E quando o artista segue você, qual que é a sua reação? Deve ser aquela... você fica feliz, né? Mas não extrapola que nem certas pessoas, ou como essa menina que, quando soube que o Justin Bieber seguiu ela, olha só a reação. O Justin me seguiu, gente do céu, tô me tremendo. O Justin me seguiu. O Justin me seguiu. O Justin me seguiu. Gente, olha, ele me seguiu. Gente, do céu, tô me chorando. O Justin me seguiu. Muito obrigada, Justin. Muito obrigada. Meu Deus do céu. Quando eu vejo, acho que já vi de tudo, aí me aparece uma pessoa assim, grava o vídeo, ela quer gravar, registrar o momento que o cara seguiu ela e ficou muito feliz, eu digo, né? Muito bem, vamos começar o nosso programa Brasil Ideal. Tem uma convidada pra lá de especial hoje aqui pra gente bater um papo. Cantora, apresentadora, apresentou o Bom Dia e Companhia por muitos anos no SBT. Vou receber aqui Priscila Alcântara. Boa noite. Muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Me fala uma coisa. Quando o pessoal te segue, claro, mas quando você segue alguém, você segue muito franceu? No Twitter também, ou às vezes quando dá pra seguir, porque senão todo mundo acaba pedindo, eu respondo muito. O pessoal fica perdido da vida, né? Eles ficam doidos. Aí ele responde, vai, não acredito. São umas sessões muito engraçadas. Mas não chega ao pé dessa, né? Não, essa aí não. Essa aí é demais. Vamos sentando um pouquinho. É cada reação incrível. Lembrando você que está nos assistindo aqui no programa Brasil Ideal, curta a nossa página, vai lá, facebook.com.brasilideal.com.br Curta a nossa página, deixa a sua mensagem, manda mensagem aqui pra gente também, tá bom? E a gente falando de seguir, aproveita e me siga lá no Instagram, Júnior Soares TV. Qual que é o seu Instagram? É Priscila com dois L's, Alcântara. Priscila Alcântara. Só sim. É. Então siga, isso. Só a entrada de nós, acabou. Siga-nos, isso aí. E aí a gente acaba seguindo algumas pessoas também. Com certeza, a Bregnete, a gente decide lá seguir alguém. Exatamente. A gente está falando aqui desses seguidores, de fãs e tudo mais. É. O que você acha dessas reações desses fãs, que são os mais fanáticos, né? Eu acho demais, eu acabo dando muita risada. Até porque, querendo ou não, todo artista é fã de alguém também. Exato. A galera se esquece. Eu, por exemplo, sou fã de muita gente. Até esses dias eu estava no Twitter, eu acordei e li que uma artista americana, que eu sou muito fã, uma atriz de uma série que eu assisto, começou a me seguir do nada. E eu fiquei doida também. Fiz a mesma reação que eles fazem quando eu. Sério? Então, como que foi a sua reação? Mais ou menos. Não, eu acordei. Quando você viu, ela estava te seguindo. Ela é Bethany Joy. E aí, quando eu olhei, Bethany Joy está te seguindo. Eu falei, não, não é possível, deixa eu conferir. Aí, eu fui lá no Twitter dela, ver se era o selo. Cliquei em quem ela estava me seguindo, para ver se ela estava me seguindo. E estava mesmo. E estava seguindo. E eu ainda mandei uma mention para ela, que ela mandou de volta. Eu morri. Só encontrei com tudo para todo mundo. Tirei print, mandei aves e inveja para um monte de gente também, lógico. Porque não é sempre que isso acontece. Mas o povo esquece que a gente também é fã. Então, eu também passo por essas coisas, que nem eles passam comigo. Você vê só, está vendo? Os artistas também, quando são seguidos, ficam emocionados, né? É verdade. Priscila, então, fala para mim. Bom, agora vamos voltar um pouco no passado. Você começou criança, né? E, na verdade, você começou cantando, né? Comecei a cantar. Eu cantava desde os dois anos na igreja. Mas, quando eu tinha seis anos, foi quando meus pais começaram a investir mesmo. Porque eu disse que era isso que eu queria ser, cantora e tal. Então, eles, quando eu tinha uns seis anos, já começaram a investir mais nisso. Em apresentações, em concursos e tal. E aí, na televisão, que era uma coisa que a gente nunca tinha esperado. Começou ainda comigo cantando. Eu tinha oito anos. Fui para o Código Fama, que era um concurso do SBT. Cantei lá e ganhei. E aí, o Silvio viu a minha participação e achou, por um acaso, que eu levava jeito para a televisão. E aí, já me chamou para fazer o piloto do Bom Dia. E aí, com nove anos, começou a minha carreira como apresentadora. Nossa, com nove anos, apresentadora. E, detalhe, fazendo ao vivo desde aquela época? Não. O programa gravado durou uns dois anos. Ah, está no início foi gravado. Uns dois, três anos, é. Que passou por uns dois, três formatos, até chegar no formato que até hoje a galera conhece, que é do ao vivo, das ligações. Mas, durou só uns três anos a fase gravada. E depois a gente já foi para o ao vivo. Nossa, e na verdade, o Código Fama era do Celso Portioli, né? Era do Celso Portioli. Era um concurso musical com crianças. E como meu sonho sempre foi gravar um CD e tal, era a oportunidade que a gente viu de alguma gravadora me contratar ou de conseguir alguma coisa na área da música. Então, a gente foi tentando aí, buscando a música. E acabou que a música veio, né? O meu grande sonho do CD veio depois de uma coisa que a gente também não esperava que era a TV. É, as coisas vão acontecendo, né? Naturalmente, dessa forma, né? Acontece, às vezes, de um jeito que a gente não imagina. Exato. Mas é de um jeito melhor do que aquilo que a gente tem planejado. Bem melhor, né? Bom, para a gente ilustrar um pouquinho, vamos conferir o vídeo da Priscila, quando ela começou, até o crescimento. Vamos lá. Priscila Alcântara, tem 8 anos e é de Brasil. E aí, você quer ganhar uma super bicicleta como essa? Quer ganhar um super Playstation 2? Então, isso você consegue brincando com a gente. A gente precisa mostrar que é muito corajoso, que não tem medo de nada. A gente aqui, a gente se desafia. Eu sou o grande, bozo, corajoso. É. É isso aí, a Priscila, em várias fases, né? A gente viu ela crescendo tudo. O Yudi também. Foi. Foi um grande parceiro. Meu parceiro de muitos anos. Um grande parceiro. Depois de crescer um pouco mais, ficou grande, cabelo vermelho, né? É. Aí, aí, fiz o cabelo de tudo com toda gente. Você viu? Eu também, né? Já estou com o cabelo vermelho. Várias cores, né? Já foi bom, já foi tudo já. Mas o Yudi foi um grande parceiro todo esse tempo, né? Sim. Vocês são amigos até hoje? Sim, com certeza. Nós trabalhamos oito anos juntos. Fora o tempo que a gente se conheceu no Código Fama, que muita gente não sabe, mas... Ah, ele também participou. Ele participou também do Código Fama, no mesmo programa que eu, na mesma fase e tal. Uhum. Então, a gente se conheceu desde lá. E aí, durou, né? Coincidentemente. Aí, até oito anos depois, que foi o tempo que a gente ficou junto no Bom Dia. Sete anos, na verdade, no Bom Dia. Oito anos foi o tempo que eu fiquei lá. Uhum. E aí, até hoje, a gente, pela correria e pelos nossos trabalhos, que são um pouco distintos fora, né? Acabam dando pra gente ter muito contato assim. Mas eu acompanho ele o tempo todo no Instagram, comento lá. Então, fico sabendo de tudo que ele faz. Por onde ele tá indo, tá seguindo também, né? Também, também. E ele também disse. A gente costuma fazer isso hoje em dia com as redes sociais, né? Já que você não pode estar perto da pessoa, você fica lá acompanhando de longe, mas tá lá. E quanto tempo já que você não tá mais no Bom Dia? No Bom Dia, acho que faz um ano. Já faz um ano. Você tem saudades do Bom Dia? Com certeza, né? Até porque foram muitos anos da minha vida. E além da saudade do programa em si e da equipe, que tava ali comigo todo dia. Era uma fraternidade ali muito grande. Então, a gente tava o tempo todo junto. A galera lá me viu crescer, viu todas as fases da minha vida. Porque eu saí de lá já grande. E grande. Grande, né? Então, muito bacana, assim, né? Aquilo que a gente criou lá dentro. Por isso que dá aquela saudade. Mas todo momento, toda fase da nossa vida tem seu fim. Sim. Até porque se não finalizar, não tem como a gente começar coisas novas, né? É um ciclo, né? Tudo é necessário, é verdade. Exatamente. Você participaria de um reality show como o Yudi participou? Porque depois que o Yudi saiu, vocês saíram do Bom Dia? Yudi foi pra Fazenda. Foi. Se te chamasse pra um reality show Fazenda, BBB, Casos Artistas, sei lá, qual que eu... Você iria? Não, não. Não ajeitaria, não. Porque eu acho que eu sou muito reservada. Eu não consigo ficar longe da minha família, dos meus amigos. Eu gosto da vida real, do meu celular, eu amo do celular. É, ela não tem isso. Não, não, não. Eu acho que acaba sendo muita exposição. E, sei lá, eu gosto mais de viver a vida real. É uma repercussão boa. E falando em música, você também cantou algumas aberturas, algumas trilhas, né? Sim, tive a oportunidade de fazer trilhas pra grandes sucessos aí, né? Que lançada como Carrossel, Chiquititas. A música de abertura do Carrossel que, meu Deus, né? Sim, que estourou, né? Que lançada a pilha. Foi comigo com o Yudi. E também dentro da Carrossel eu fiz outras duas, Cirante da Bailarina. E minha curiosidade, foram músicas que ficaram muito boas. Trabalhei em todas com o Arnaldo Sacomani, que é um grande parceiro também. E foram trabalhos bem legais, deram uma repercussão muito boa. Uma visibilidade bem bacana também. E legal poder fazer parte também dessa coisa que marcou tanto a vida das crianças, que foi essa nova roupagem das novelas infantis, né? Então, de certa forma, eu estava fazendo parte disso através da música, que é um outro lado meu, foi muito legal. E além de fazer parte de um sucesso, fica na história, né? É verdade. A criança está sempre linda. Você cantava Carrossel, canta Carrossel. No meio do shopping, canta Carrossel. Como que é o Embarque Nesse Carrossel? Embarque Nesse Carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase céu. Eu lembro até da primeira versão. Eu sou do tempo da primeira versão do Carrossel. Exatamente, ó. Essa aí eu não lembro. É, essa eu lembro. Mas, ó, você que está assistindo aí, eu pergunto, a gente está falando de criança, né? Qualquer criança que não gosta de um brinquedo, não é? Aquele brinquedo bacana. Então, seja aniversário ou datas especiais, a Panda Brinquedos está sempre pronta para lhe atender com uma grande variedade. Lá você encontra jogos de tabuleiros, tem games, bicicletas, malas de bolsas, brinquedos educativos, também tem escolar e muito mais. E na Panda Brinquedos, o preço é bem baixinho, viu? Você tem duas formas para comprar. Uma é pelo site pandabrinquedos.com.br, com a entrega para todo o Brasil, com todos os detalhes do próprio site, ou na loja física, na rua Aracê, número 11, na Vila Formosa. Mais informações você encontra pelo telefone 0, operadora 11, 2592-1950. Então, anote aí, 2592-1950. Então, na hora de comprar brinquedos, procure sempre a melhor opção, que é a Panda Brinquedos. Daqui a pouco o Dia das Crianças está chegando, então está aí uma ótima opção para você, que é a Panda Brinquedos, nossa parceira aqui do programa Brasil Ideal. E olha só, a gente está falando de brinquedos, crianças. Você é brincalhona, né? Eu sou. Você é muito brincalhona? Eu gosto de brincar, gente. Gosto de uma zoeira. Gosto de uma zoeira, né? Gosto de umas trolladinhas também? Também. Também, né? Inclusive, postei um mensagem com a minha amiga, tadinha. Ah, é? Joguei ela na piscina e esqueci que ela não sabia nadar. Meu Deus do céu. E aí? Não façam isso. Meu Deus do céu. Sei que ela aprendeu a nadar e saiu da piscina, gente. Ah, é? Você fez um favor para ela, então? Exatamente. Falei, olha, seu sábado foi produtivo, você aprendeu a nadar. Exatamente. Mas, além dessa sua amiga, bom, no ao vivo também você já aprontou algumas, enfim. A gente vai dar uma olhadinha agora. Olha aí. Seu cachorro, um cobrinho. O que que é? Cachorro aí na sua casa? Não, é gato, é gato. Nossa, tá engraçado, meu. Nossa. Bom, não se enraia daí porque já já a gente volta, tá bom? Tá aí a trollagem ao vivo da Priscila no Yud. Perde amigo, mas não perde piada, gente. É, bem assim, né? É bem assim. E quem sabe faz ao vivo, né? Trollh ao vivo, né? Um pouco arriscado, muito ousado. Mas fora essa, teve muitas outras também. Isso, a gente se divertia muito, né? Porque acabava que a gente levava os bastidores para o ar. Esse que sempre foi o grande diferenciado do Bom Dia. Mas isso que é o legal. Não é? Não ficar naquela coisa engessada, não ficar no roteiro. O que a gente menos tinha era roteiro. Às vezes a gente até extrapolava. Ai, meu Deus, não pode. Estamos no ar. Mas a gente se divertia muito ali nos bastidores. Então a gente queria levar um pouco dessa espontaneidade, dessa alegria, dessa verdade para o ar. Até mesmo para ficar uma coisa mais descontraída, né? Exatamente. Sempre teve muito disso. Ah, e nessa forma consegue passar essa descontração. Com certeza. Isso que é importante. Isso é um grande diferencial que é sempre bom a gente ter, né? Exatamente. Voltando um pouquinho nas músicas, você canta muito música gospel, né? Sim, canta música gospel. Todos os meus trabalhos musicais são gospel, né? Mas fora gospel, você tem outras que você gosta também? Sim, claro. Ou música que te influencia? Sim, a música é arte, né? Sim. Independente de qual segmento, música é arte, música boa, a gente ouve, a gente curte. Tem muitas influências. Qual, por exemplo? Uma gringa mesmo, a Mariah Carey foi uma grande influencia para mim no começo, que eu sempre ouviu desde pequenininha e imitava e queria ser ela, tá? Mas então a gente busca muita influência de lá, música boa, né? Eu gosto de ouvir música boa mesmo. Então tem muitos artistas americanos, Tori Kelly, ouço bastante, eu gosto de ouvir de tudo. Eu ouvi por aí você cantando um trechinho da famosa música da Whitney Houston. Ai, é onde? Não lembro, eu cantou tanta coisa, cantando toda hora. Aquela do quadra-costas, né? Ah, sim, tu vai estar no Danilo. É, foi lá, né? Foi no Danilo. Você repetiria aqui pra gente um trechinho? Ai, meu Deus, vai cuidar dos vídeos aí, moço. Tem que ser baixinho. Baixinho assim, vai aumentando. Muito bom, muito bom. Obrigada. Isso sim é voz de campeã do Código Fama, campeã de qualquer programa musical. Obrigada. E aí, Júnior, o Yud está baixando no comando e eu também estou ligado no Brasil Ideal. Valeu, irmão. É isso aí. Olha o Yud aí, você viu, né? Aí. Antigo parceiro de programa. Olha só que bacana que eu ganhei aqui, uma canequinha com uma caricatura minha. Eu acho que sou eu aqui, né? É você. Sou eu, né? Sou eu aqui. Eu queria dar um agradecimento para o pessoal do Up Caricaturas. Está o site deles aí para você acessar. Acessar upcaricaturas.com.br que deu aqui de brinde uma canequinha do Júnior. Olha, agora eu vou tomar no café com leite. Personalizado. Personalizado, né? Tomando. É isso aí. Muito obrigado ao pessoal do Up Caricaturas. Pessoal aqui no Facebook está participando. Em especial aqui, olha só, que eu fiquei sabendo. Volta aqui, cadê você? Aqui, ó. O pai da Priscila está por aqui. Vai ser, muito obrigado. Ele falou assim, estou quebrado, mas estou assistindo. O que aconteceu com o seu pai? Estou todo quebrado lá em casa. Está andando dura, assim, ó. Caiu na escada. Foi arrumar não sei o quê. Fazer arte. Caiu, derrubou a escada, caiu em cima da escada. Quebrou a minha porta do banheiro. Eu não sei como, de Deus. Eu fiquei pensando, como? Está furada, assim, a madeira da porta. Como? Não sei. Caiu para dentro. Não sei. Foi só você que chegou no colégio para me buscar a duro. Agora tem que ficar aí um pouco imóvel. Não, está lá. Tudo quebrado. Está aqui no episódio do Chaves, que todo mundo machuca o pé, ficando andando duro, assim, Cláudio. Fora a música, você está com algum projeto? Como que está aí? Bom, agora eu estou produzindo o meu disco, né? A gente está começando com a fase de produção, ainda está na parte de repertório e tal. E também tem o meu projeto para voltar à televisão. E um projeto que eu pensei muito, porque eu queria que fosse uma volta diferente e trazer não só a minha imagem de volta, mas algo que fosse diferente, algo que o público recebesse, assim, como algo único hoje na TV aberta. Então, planejei esse programa junto com algumas outras pessoas da equipe. E a gente está agora com esse projeto para apresentar para as TVs abertas. Um programa de auditório bem reverente para a galera jovem, que vai envolver bastante esse meu lado musical e a arte da música mesmo, com grandes espetáculos aí, com, sei lá, participações de vários artistas. E a gente quer voltar a fazer a arte na televisão e levar conteúdo, formação para os jovens. Nada daquilo que todo mundo já está cansado de ver e que acaba não agregando em nada. A gente quer levar diversão, entretenimento, informação, de verdade mesmo, conteúdo mesmo. E aí agora esse projeto a gente está em fase de desenvolvimento, tem toda a parte lá burocrática que eu não sei de nada, só sei da parte de criação, mas está andando muito bem, graças a Deus. Que é um bate-papo com convidados também. Sim, vão ter muitos convidados, a galera jovem vai ter muita voz nesse programa. A gente vai falar de assuntos que interessam a eles, que interessam a família, a família toda na verdade, eu quero é juntar a família e levar um bom para todos eles, inclusive para as crianças que são parte de um público que até hoje me acompanha muito por conta do Bom Dia, então muita criançada ainda me acompanha, então quero que eles se sintam bem também. Agora tem o nosso quadro chamado Pergunta no Escuro, que é o quadro que o convidado do programa anterior deixa uma pergunta para o próximo, sem saber quem é. Temos uma pergunta para você. Ai, que legal. Então vamos lá, qual que é a pergunta no escuro da Priscila? Vou fazer uma pergunta para o próximo artista que vier aqui. Isso. O que é que eu pergunto? O que você quiser. O que eu quiser? É. Quando você está num avião, você tem medo que o avião caia? Responde para a gente, porque eu morro de medo de avião. É, um abraço para o cantor Ovelha, que esteve aqui no programa Brasil Ideal. Pergunta se você tem medo de avião. Ele acertou em cheio, porque eu tenho medo. Demais? Não, aí eu oro muito antes do avião decolado, porque eu tenho medo, ainda mais quando está chovendo, misericórdia. Turbulência, né? Eu não me entro na cabeça, como não sei daquele, consegue ficar lá voando, não cai. Eu falo, meu Deus do céu, é milagre isso aqui. Eu vou de São Paulo até onde for, ou orando, porque eu morro de medo. Aí eu já aproveito, já não durmo a noite para dormir no avião. Você consegue dormir, relaxar? Consigo dormir. É porque eu sou treinada para dormir onde eu encosto. Não porque eu fico tranquilo, mas é porque eu durmo em qualquer lugar mesmo. Ah, senão você é dorminhoca mesmo. Tem função de acordar tarde? Quando eu posso, sim. Mas tem escola, tem um monte de coisa. Aí eu durmo, por isso que eu durmo onde eu encosto. O tempo que eu tenho, eu durmo. Vamos ver o recadinho da nossa parceira Gabriela Calçados. Roda aí. O pé que anda na esteira O pé que tá na estrada, no asfalto e na areia Rá, rá, na Gabriela todo pé é tratado com amor Atendimento caloroso é na Gabriela Rá, rá, na Gabriela todo pé é tratado com amor Atendimento caloroso é na Gabriela A loja da família Essa é a Gabriela Calçados. Acesse o site www.gabrielacalçados.com.br Lá você confere todos os produtos que a Gabriela te oferece E também os endereços das 10 lojas físicas que ela tem. Um abraço pra galera da Gabriela Calçados aqui do programa Brasil Ideal. E lá no Facebook do programa Brasil Ideal Tem uma participação aqui do Romulo Assis, um grande abraço para o Romulo E pergunta, ele tá mandando um beijo pra você E quando vai sair o clipe do Espírito Santo? Ah, que Espírito Santo que é a minha última música que eu lancei E a gente tá com um projeto aí, eu tô conversando com os meus produtores E a gente tem o projeto de lançar o clipe de Espírito Santo E com ela produzida e tal Mas eu não tenho uma data certa pra falar Mas com certeza o quanto antes Até dezembro com certeza a gente vai ter Porque nisso a gente já vai estar com o andamento da produção do disco Então pra deixar vocês com alguma coisa do que vai ser E pra vocês já irem curtindo o novo trabalho Então a gente vai lançar até o final do ano Pra gente poder ter o tempo necessário pra produção do CD Então esse ano uma das novidades sai do papel Vai ter um videoclipe aí top Show de bola É o nosso game, você sabe Valendo um troféu no final da temporada do Brasilial em 2014 Olha só, vamos conferir o nosso ranking Vamos ver quem está na frente Lá na ponta está Thunderbird, Felipe Brusque e Michele Giovanni com 80 pontos Passa uma longa lista, nossa alegria Teve ovelha, teve soma de frazão, Léo Lins Até chegar no Lanterninha, que nem o Palmeiras Rafael Escrã com menos 40 pontos Valendo esse troféu que você está vendo aí na sua tela Olha Priscila, manda bem que tá valendo um troféu hein Tá bom, sou téssimo Quero, mas eu vou tentar São quatro imagens, você tem três pontuações diferentes 50 pontos, 25 pontos e duas de 10 Cada uma tem uma, se você errar, tira pontos e tem um tempo também Você pode escolher qualquer ordem Porque você não sabe que imagem que vai vir, então você escolhe Aí tem que falar aqui que eu tô vendo Aí você tem que falar, aí na hora que aparece a imagem Se você souber, você fala eu sei, não responde ainda Fala eu sei e volta aqui Tá bom Tá bom? Na primeira imagem você escolhe 50 pontos, 25 ou 10 Ah, tá bom Eu acho que eu escolho 25 25 pontos Vamos começar meio a meio Vamos começar no meio Então valendo 25 pontos, se errar perde 5 Tá, você tem 7 segundos Você sabe? Aí se você souber, você fala Já sei, né? Já sabe? Essa aí tá fácil, hein? Tá fácil, né? É um videocassete Um videocassete? Será que um videocassete? Não sei, meu Deus Será? Vamos ver se é um videocassete? Tá aí Vai ver Vai ver Víocassete Tá fácil, foi fácil Foi um desse É, você teve um desse? Já, lógico Com as fitas, né? É, exato Ganhou 25 pontinhos aí na primeira imagem Eu podia até pedir 50 logo Dá uma fácil, é assim Tá vendo? É, por isso que você pode escolher os pontos Porque não sabe qual é a imagem, né? Agora sim Na segunda imagem Você tem uma 50 ou 10 Vamos lá Acho que 10 10 pontos Vamos guardar 50 Vai devagar, né? Se errar perde só 5 Nessa você tem 10 segundos pra responder Tá? Valendo 10 pontos Você sabe? Vai ser É facílimo Nossa, mas o que que é? Proteção? Proteção? Estão querendo alguma coisa 10 pontinhos Valendo 10 pontinhos Já pensou se fosse 50? Por que eu não tô pedindo No meu lado, né? Tudo bem É uma caneca Uma caneca Vamos ver se é uma caneca? É, é uma caneca É fácil Mais 10 pontos pra ela Tá indo bem Por enquanto tá indo bem Tá indo bem Bom, agora tem 50 pontos E 10 pontos pra você escolher na terceira imagem Ah, vamos pedir 50, vai Agora vai no 50, vem Só quero ver 50 pontos Agora você só tem 5 segundos pra analisar a imagem Agora se errar Ou não souber Pede 25 pontos, hein? É metade, hein? Então vamos ler 50 pontos em 5 segundos Você sabe? Agora é uma pessoa Tá, eu sei Você sabe? Só faltei rápido Meu Deus do céu Vamos ver se ela vai ganhar mais 50 pontos É o nome dele Carlinhos de Jesus Carlinhos de Jesus Jesus Vamos ver se é? Rapaz, acertou! Carlinhos de Jesus está indo muito bem 50 pontos? Caramba! Graças a Deus Tá vendo? É pra 100 mil É pra você É só o troféu aí Depois vai ter que vir aqui Praticamente buscar o troféu aqui no nosso programa Vamos ver Agora é a última Só tem 10 pontos É, sobrou os 10 pontos na última imagem Tá muito bem se perder Se errar, perde 5 Já estou bem, né? 10 segundos 10 pontos Você sabe? Olha lá Ai Se você souber Você fala Sabe? Ai, sei Mas eu confundo sempre dois nomes Então, agora é pra falar que ave que é essa Não é, ah, é uma ave Não Que ave que é essa? Ai, é difícil saber Porque tem de outras coisas que parecem Muito parecidas, né? Mas eu vou chutar Eu acho que é um gavião Gavião, ela diz Será que é gavião? Ou será que ela se confundiu? Vamos ver Águia Ah, eu estava em dúvida Estava entre os dois ou não? Estava A gente tinha gavião Tinha que errar uma, né? Para não sair invicta, né? É, exatamente Ninguém acertou todos ainda Você quase foi Quase Estava fácil a última Estava fácil, né? Mas você chegou perto também Quase lá, tá vendo? Nessa última aqui Você perdeu cinco pontinhos, tá? Agora a nossa voz do além Vai dizer quantos pontos você ganhou hoje Aqui no Você Sabe? Eu tenho que estar com Olha lá Está lá em cima Junto com os primeiros Parabéns Obrigada Parabéns Mandou bem aqui no Você Sabe, hein? Tá vendo? Obrigada Está lá entre os primeiros Vamos ver Vamos ver agora sim Ninguém consegue me ultrapassar Exatamente Parabéns para a Priscila Priscila, deixa o seu recado Para a galera que está assistindo Claro Quero agradecer Todo mundo que sempre me acompanha Mesmo nesse tempo aí Que eu fiquei fora da televisão A galera tem acompanhado E esperado pelos novos projetos Então podem ter certeza Que os projetos estão chegando Em breve E para ficar acompanhando a par de tudo Da minha carreira musical também É só ficar no Facebook Página oficial É Priscila Alcântara Oficial Priscila tudo com dois L Sempre O site para contato Que é Priscila Com dois L Alcântara.com.br O Twitter O Instagram Ampli, Alcântara E Priscila Alcântara Só para pesquisar Priscila Alcântara A gente vai estar em todo o canto Facinho, né? Porque a gente está em tudo A gente ama a rede social É isso aí Todo mundo está na rede social Agora Muito obrigado Eu que agradeço Foi um prazer Vou despedir do seu tamanho Para a gente ficar no mesmo tour É, como eu falei Está muito diferente É isso aí Está muito diferente Tchau, gente Até a próxima quarta Fui Obrigada Legenda por Sônia Ruberti